e fala galera do youtube e aí de volta aí para gravar outro vídeo né da salgadinho no ponto certo da batata ondulada e frita Scrooche produto paraibano São Braz produtos de qualidade São Braz alimentos tal 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 fabricado em Cabedelo né na Paraíba Cabedelo Paraíba tem mais três versões né de Cebola e Salsa e aliás duas né de churrasco e essa aqui que eu tô com ela tirando que é a de a tradicional né do lado eu vou abrir aqui logo aqui para mostrar para mostrar como é que ela é aí dentro tá aí ó um do lado e aí eu vou provar aqui para ver Boa Batata São Braz Scrooche 148 calorias por 25 gramas e é isso aí pessoal até o próximo vídeo aí e até lá